Já no clima de aniversário do Grupo Tavares, a Tavares Home Center, olha, colocou vários produtos aqui na porta, exatamente na tenda especial, porque quando o produto vem pra cá, é porque a promoção é mais especial ainda. Jamil, nosso gerente, R$ 9,90 por mês? Por mês, é isso aí Natinho, boa tarde. E aqui estamos para falar de promoções, viu? O ventilador aqui tem saído e saído muito, o nosso estoque está baixando e você que já veio, olhou, o momento é até amanhã, viu Natinho? É até amanhã, porque até amanhã vai finalizar esta promoção. Então fique atento para você poder levar o seu ventilador. E o Natinho falou, né? R$ 9,90. Cabe ou não cabe no bolso? Eu lhe pergunto. Pois é, ventilador da marca Arno, 30 centímetros de mesa e detalhe Natinho, 4 palhetas. Aí eu pergunto, para que serve 4 palhetas Natinho? Para a velocidade, para que o ar saia de uma melhor forma, para que amenize esse calor que agora com essa chuvinha deu uma pequena melhorada. Bem, mas não é só o ventilador que está em promoção. Além do ventilador, tem aí a compra casada, a TV e a antena? A TV e a antena Natinho, gostei, porque essa antena aqui, eu não tenho mais nem as palavras a elogiar ela, essa antena. Por quê? Porque é a antena campeã de venda, viu? Preço promocional também, até amanhã, viu? Ou comprando ventilador, ou comprando TV, que está legal mesmo, o preço está acabando. Volto até a lhe dizer, nós temos abaixo de 10 no estoque, viu? Está encerrando a TV, a OC de 43 polegadas. Isso mesmo, viu? 43 polegadas. E adivinha quanto? R$ 1.399, tá? E smart, para lembrar melhor ainda, viu? Aquela TV com aquela antena maravilhosa, antena parcelas apenas de R$ 63,90. E aí a gente faz a venda casada, tá ok? Compra a TV, compra o painel e compra a antena, né? Painel aí, temos painéis a partir de R$ 195,00, viu? Isso mesmo, painéis a partir de R$ 195,00. Parcelinhas de R$ 19,50. Dá para pagar ou não dá, Natinho? Com certeza dá. Agora me diz uma coisa, ainda tem aquela promoção de passar 90 dias para pagar a primeira? É isso aí, Natinho. Promoção aqui agora ficou melhor, para janeiro, viu? Janeiro é que você vai começar a pagar. Então você, cliente amigo, que ainda não veio aqui, estamos em festa, mês de aniversário, e volta a dizer, se você não veio e está precisando, não pode pagar aquela prestação alta, agora é a oportunidade, porque prestação baratinha e só vai começar a pagar em 2020, tá ok? Estamos em outubro, então só em 2020. Corra para cá, para o Home Center Tavares, olha o que nós estamos anunciando. Temos muitas coisas ainda em destaque. E fique atento que durante este mês, durante toda a semana deste mês, estaremos com novidades. E no final do mês, estaremos com a mega festa de aniversário, e você é quem vai ganhar. Lembrando também, no último dia de aniversário deste mês, nós estaremos com o sábado, o dia inteiro aberto, viu, Natinho? O dia inteiro aberto, vai até a noite, teremos aqui bolo, teremos refrigerante, mesas aqui, para você vir com a família, e o melhor, trazer seus cílios, pula-pula, e mais outras coisas aí que você vai ganhar. Por isso que a Loja Tavares diz o seguinte, Loja Tavares, muito mais por você. Ele não deixou nada para me fechar, né? Então venha você, traga a sua família e participe desta festa sensacional, que é o aniversário do Grupo Tavares. Preço, prazo, qualidade e muita paciência na hora de você pagar.